Pessoal, vamos falar sobre uma coisa muito engraçada, um vídeo que está circulando ontem lá, que foi liberado pelo O Piauiense, a conta lá do Instagram, e que também o Gustavo Gaia, que é um youtuber, também falou sobre esse vídeo ontem, muito interessante esse vídeo, mostrando o governo do Piauí, o secretário de fazenda do Piauí, o Rafael Fonteles, preparando uma turma de funcionários do governo para atuar na rede social como um movimento de ativistas virtuais para tentar impulsionar conteúdo do PT, esse tipo de coisa. É isso daí, meu amigo, acuse-os do que você faz, eles ficam falando que Bolsonaro faz isso, na verdade, quem faz isso são eles, e também mostra que eles não entenderam nada de como é que funcionam as redes sociais. Vamos ver isso daí, essa notícia foi sugerida por morrer, obrigado aí quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então eu vou tocar para vocês aqui o videozinho, é um vídeo curto, eu vou parar algumas vezes para fazer algumas observações aqui, tá? Quem está falando aqui, então, é o Rafael Fonteles, que é o secretário de fazenda do Piauí, lá do Wellington Dias, do governo do PT, e que está preocupado com rede social, vamos ver o vídeo dele. Tem gente que acha que militante virtual é curtir a postagem do Rafael no Instagram, isso é muito pouco, é comentar e, principalmente, replicar nos grupos do WhatsApp. Aí, aproveitando a dica dele, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e replicar esse vídeo no seu WhatsApp também, viu? O WhatsApp sozinho é mais do dobro da soma das outras redes sociais juntas. Não, ele está errado, não é. A questão é que o WhatsApp tem mais capilaridade do que as outras redes sociais juntas, isso é verdade. Tem muita gente que não usa nenhuma outra rede social, só o WhatsApp. Mas a movimentação nas redes sociais não é só o WhatsApp, tem muitas outras redes que são importantes também, o YouTube, Facebook, Instagram, coisa e tal. O que tem a vantagem do WhatsApp é a capilaridade, ele chega a muita gente, a muita gente que tem celular, só que só usa o WhatsApp, não usa outras redes sociais, não vê YouTube, não vê Facebook, esse tipo de coisa. Mas se você botar o link do YouTube lá, meu amigo, o cara clica no link e ele assiste o vídeo. Curtida é bom, comentário é bom, Instagram, Twitter, mas nem se compara com os grupos de WhatsApp. Isso não é resolvido para o marqueteiro. Isso não é resolvido para o marqueteiro. Isso não é resolvido para o fórmula. Não fiquem esperando isso. É fazer o que a gente fazia. Só que a gente fazia antes para a rua, né? Vamos fazer o protesto na rua. Hoje o próprio protesto está aqui e agora. Mete o sarrafo no Bolsonaro, rapaz. Porque eles estão fazendo isso. E ele tem que combater as pequenininhas. Então nós temos que construir, Saber rebater as pequenininhas deles. Temos que construir as nossas pequenininhas. Saber refutar as pequenininhas dele. Viu a ideia do cara? Também saber denunciar o que eles fazem. Isso, pessoal, é no WhatsApp. O resto é bobagem. O WhatsApp é a arena de luta. É a arena de luta e formação. Aí para isso tem que ser vídeos curtos. 15, 30 segundos. Cards bem... Aí sim. O marqueteiro do PT pode ajudar na hora de conceder peças mais fáceis de viralizar. Repara, o velho dilema da esquerda. A esquerda não sabe fazer memes. Não porque aí o marqueteiro pode ajudar a fazer uns memes assim. Infelizmente, o marqueteiro de esquerda também não sabe fazer memes. É uma tristeza esse pessoal. É isso aí. O cara está preocupado. Repara como é que a esquerda está preocupada. E eles estão tentando bater esse negócio. Tentando usar a arma que eles acham que o resto do pessoal está usando. É isso que eu acho engraçado. A esquerda tem a impressão de que o que faz o conteúdo conservador, libertário, o conteúdo que não é de esquerda, aumentar na rede social é o fato de ter uma grande organização de milícia digital, um gabinete do ódio que dissemina informação e coisa e tal de forma hierárquica, organizada, quando não é nada disso. Eles ficam perdidos porque eles agem assim. Eles estão acostumados a agir assim. São as duas coisas que a gente tem que tirar desse vídeo aqui. Primeiro, a velha hipocrisia da esquerda de acusar os outros do que ela faz. Ou seja, a gente viu isso na eleição de 2018. O pessoal lá da Folha de São Paulo acusando o Bolsonaro de fazer disparos em massa de WhatsApp. Não encontraram uma evidência disso. Porque não tem dúvida. Se tivessem encontrado evidência, o TSE tinha caçado a chapa. Tudo que eles queriam era isso. Eles só não caçaram porque não acharam nada. Não tinha nenhuma evidência. Bolsonaro não fez impulsionamento de mensagem em WhatsApp. Nem nada disso. Agora, eles condenaram o Haddad. O Haddad pagou multa. Por quê? Porque do Haddad eles encontraram. De fato, o Haddad fez impulsionamento de post no WhatsApp. E eu falei pra vocês, eu vi isso na prática. Porque eu não recebi nenhuma mensagem não solicitada do Bolsonaro. Mas me colocaram no grupo, na época da eleição, me colocaram no grupo favorável ao Haddad. Lá, sem eu pedir, sem nada. É lógico que eu saí, mas aconteceu comigo isso. Eu imagino que tenha acontecido com um monte de gente. No final das contas, repara, eles encaram a coisa como se a direita, os libertários, o pessoal que não era de esquerda, estivessem fazendo uma organização pessoal com um monte de gente pra fazer militância, não sei o que lá, não sei o que lá. Eles não percebem o problema. Isso é o segundo ponto. A hipocrisia é um ponto. A segundo ponto é justamente a questão de que eles não entenderam ainda como funcionam as redes sociais. A rede social funciona justamente pelo efeito multiplicador. Você tem que ter um conteúdo, que a pessoa pega aquele conteúdo e fala, olha que coisa legal, eu vou compartilhar isso. Tem que dar vontade da pessoa de compartilhar aquele conteúdo, seja um meme, um vídeo, um discurso, qualquer coisa. E o que faz as pessoas compartilharem esses tópicos? Uma das coisas é o humor. O humor sempre funciona muito bem. Você fazer um negócio humorado, a pessoa sente vontade de compartilhar aquilo. E outra coisa é você apelar para as coisas que a pessoa acredita. Então isso que é o problema da esquerda. A esquerda tenta impor a visão dela, que é uma visão progressista, uma visão raivosa, uma visão revolucionária, numa sociedade que é essencialmente conservadora e católica. E aí o pessoal rejeita isso. Esse pessoal aqui todo lá da Secretaria de Fazenda do Piauí vai ficar mandando, enchendo os amigos dele de WhatsApp com coisa horrível lá do PT, coisa de esquerda e coisa e tal. E ninguém repassa isso, não tem efeito multiplicador. Ao passo que um meme bem feito, um vídeo bem feito, você transmite para cá. O cara que vai receber acha legal, acha bacana, acha engraçado, transmite para o outro. E esse efeito orgânico é que dá o alcance muito maior dessas informações. E esse é o problema da esquerda. Por quê? Porque, como eu falei, tipicamente a população brasileira é conservadora e religiosa. Então no momento que eles colocam alguma coisa com a pauta esquerdista, com a pauta progressista, aquilo morre. Porque ninguém quer compartilhar aquela porcaria. Ninguém não, né? Dentro dos grupos esquerdistas isso vai andar. Mas dentro dos grupos esquerdistas não faz diferença porque lá eles já têm os votos do pessoal, não vai fazer diferença mesmo. A grande questão é justamente o efeito multiplicador que faz isso caminhar dentro da sociedade. Esse é o grande problema da esquerda. Como eu falei, enquanto você tinha uma meia dúzia de canais de informação centralizados, como televisão, jornal, notícia, eles conseguiam manter esse canal de informações. Isso era tudo de informação que as pessoas tinham. Então, meio que ficava no controle de quem tinha esses canais que eram tipicamente o pessoal da esquerda. É o governo, é o pessoal amigo do governo, é o pessoal da esquerda. No momento que você tem a rede social, que agora o que importa não é mais o que está sendo dito, tem um monte de gente dizendo um monte de coisa, não importa o que estão fazendo. É outro motivo que eu falo também, que o pessoal do STF fica aí, não, cala fulano, prende Beltrano, proíbe de falar tal coisa. Como se isso fizesse diferença. Isso não faz diferença em rede social. O que faz diferença é se o conteúdo bate na pessoa e dá vontade dela compartilhar ou não. Se aquele conteúdo bate na pessoa e dá vontade dela compartilhar, ela vai compartilhar e aquilo vai ganhar uma força orgânica e vai crescer. E pra ter isso, tem que ter algum nível de humor e principalmente bater as ideias com que a pessoa já pensa da sociedade, da política e coisa e tal. Então, meu amigo, isso é que é o desespero da esquerda. Ela não consegue bater nisso daí. Não é que a televisão, os jornais e as revistas tenham diminuído de importância. Não é isso. A questão é que agora eles têm concorrência. Você tem outra fonte de informação tão grande quanto e que a pessoa se sente muito mais à vontade justamente por ter uma visão política mais próxima da dela. Então, é isso. Dá pra ver nesse negócio aqui essas duas coisas. A hipocrisia da esquerda que acusa a direita de fazer isso, acusa Bolsonaro de fazer sei lá o quê, mas quer fazer a exata mesma coisa que eles estão acusando todo mundo de fazer. E segundo, o quanto eles não entenderam ainda do problema. O WhatsApp, de fato, é importante, como eu falei, pela capilaridade dele, por ele chegar em muita gente. Diferente do YouTube, que muita gente não tem plano bom de dados no celular, então não consegue ver um vídeo, esse tipo de coisa. Mas o WhatsApp, meu amigo, chega em tudo quanto é canto. Por isso que eles ficam preocupados com isso. E o mais engraçado é isso. Ah, e tem esse detalhe também que eu acho muito interessante, que é justamente a incapacidade da esquerda de fazer meme. O pessoal não consegue fazer meme. Mas por quê? Porque o meme tem que chocar, ele tem que levar alguma coisa que já está na cabeça da pessoa. Ele tem que se ancorar em alguma coisa que já está lá. E a esquerda não tem isso, porque toda pauta deles é progressista. É uma pauta que, por natureza, é fora do que é a realidade do brasileiro padrão. E daí você fica justamente nesse negócio. Eles ficam falando, gritando no vácuo. Ninguém ouve, ninguém compartilha. Ninguém, de fato, gera... E nada do que eles fazem gera, de fato, o efeito multiplicador do compartilhamento. Aí que a gente vê essa questão que a única saída para a esquerda é simplesmente proibir as pessoas de compartilhar as coisas. É o que eles falam. Não, o WhatsApp não pode compartilhar um meme que você recebeu com outras pessoas. Por que isso, cara? Repara, como é que eles sabem que esse é o problema? Nesse ponto eles sabem. Mas eles querem proibir esse tipo de coisa. Porque eles não conseguem ter esse efeito. Eles não têm essa capacidade porque, no final das contas, o grande problema deles é a população não pensa como eles. A população, essa pauta da esquerda, sempre foi alguma coisa imposta por meios hierárquicos. E isso simplesmente não está colando mais. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.